Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho aqui do canal Matemático Tech e temos aqui a seguinte expressão. Temos aqui, ó, menos 1 meio elevado ao quadrado vezes 1 meio elevado ao cubo. Isso tudo dividido por menos 1 meio elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Temos aqui duas opções. Opção A igual a 1. Opção B igual a 2. Então, nesse vídeo vamos resolver essa expressão. Gente, nas últimas semanas, o número de mensagens que eu tenho recebido de agradecimento, certo? De sugestões, é impressionante, certo? O número de likes nos vídeos aumentou 100%, isso mesmo, certo? O número de inscrições não tem nem palavras, isso mesmo. Então, é o seguinte, ó, você que não é inscrito ainda, se inscreve, porque eu estou aqui é para te ajudar, beleza? Depois de se inscrever, aperta no sininho, porque toda vida que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar, certo? Que eu postei aquele vídeo, beleza? Então, ó, agora vem comigo, vamos aqui resolver essa expressãozinha. Vamos lá, ó. No numerador, temos aqui, ó, menos 1 meio elevado ao quadrado, vezes 1 meio elevado ao cubo. A dica é, coleguinho, já que temos aqui, ó, menos 1 meio elevado ao quadrado. Toda vida que você tiver uma potência de base negativa expoente par, o resultado dá positivo. Beleza? Compreendeu aí? Já que temos aqui, ó, menos 1 meio elevado ao quadrado, a base aqui, ó, é negativa. Esquece do sinal, isso mesmo, já que o expoente, ó, é par. Com isso, ó, aqui vou colocar 1 meio elevado ao quadrado, certo? Sem o sinal, ó, vezes, aqui, ó, 1 meio, já que a base aqui é positiva, né? Apenas vou repetir, ó, 1 meio elevado ao cubo sobre... Aqui no denominador, eu tenho menos 1 meio elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Eu tenho uma potência de uma potência. Quando eu tenho uma potência de uma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Ficando aqui, ó, vou repetir o menos 1 meio e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Compreendido aí? Certo. Igual, né, aqui, ó, temos 1 meio elevado ao quadrado, certo? Temos uma potência onde a base é uma fração. Nesse caso, tanto o numerador está elevado ao expoente, quanto o denominador está elevado ao expoente, certo? Então, 1 ao quadrado é 1, né? Então, coloque aqui, ó, 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Eu vou deixar como só o 2 ao quadrado, não vou colocar o 4, certo? Depois você vai entender direitinho. Vizes. Aqui, da mesma forma, temos uma potência onde a base é uma fração. Tanto o numerador está elevado ao expoente, quanto o denominador está elevado ao expoente. 1 elevado ao cubo é 1 sobre 2 elevado ao cubo, né? Isso tudo dividido por... Aqui no denominador, lembra que eu disse, ó, quando você tiver uma potência de base negativa e expoente par, o resultado dá positivo. Então, esquece aqui, ó, do sinal, certinho? Então, fica aqui, ó, apenas 1 meio elevado, ó, a sexta potência. Tranquilo? Com isso, vamos aqui para o numerador. No numerador, temos 1 sobre 2 elevado ao quadrado e a multiplicação de frações. Vamos aqui multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Tranquilo? Ó, 1 vezes 1, 1 sobre... Aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, né? Temos aqui um produto de potências com a mesma base. Quando temos um produto de potências com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado, ó, 2 mais 3, 5. Certo? Eu somei aqui os expoentes. Sobre... Aqui no denominador, temos 1 meio elevado à sexta potência. Tanto o numerador está elevado ao expoente, né? Quanto o denominador está elevado ao expoente. Então, aqui vai ficar, ó, 1 elevado à sexta potência, 1 sobre 2 elevado a 6, né? Então, coloco aqui, ó, 2 elevado a 6. Vou continuar aqui embaixo, ó. Bom, coleguinha, aqui, ó, temos uma divisão entre frações. Beleza? Compreendeu aí, ó? 1 sobre 2 elevado à quinta potência, dividido por 1 sobre 2 elevado à sexta potência. Quando temos uma divisão entre frações, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado à quinta potência, certo? A primeira fração. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Temos aqui, ó, 1 sobre 2 elevado à sexta potência. O inverso é 2 elevado à sexta potência sobre 1, certinho? Com isso, ó, multiplicando aqui, ó, os numeradores entre si e os denominadores entre si. Aqui, ó, 1 vezes 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à sexta potência, sobre... E aqui, ó, multiplicando os denominadores entre si, 2 elevado à quinta potência vezes 1, 2 elevado à quinta potência. Bom, coleguinha, aqui chegamos, ó, a uma divisão de potências com a mesma base. Onde? Quando temos uma divisão de potências com a mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Né, ó, 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Vou repetir a base, que é 2, e subtrair os expoentes. 6 menos 5, 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, encontramos aqui, ó, que o valor dessa expressão é igual a 2. Podemos marcar aqui, ó, item B. B de bola. Isso mesmo. Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu gostinho aí. Inscreva-se no canal. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.